E aí galera que curte a rádio, a Alternativa Online, meu nome é Marco e hoje eu apresento bandas novas pra vocês, pelo menos bandas novas pra mim, né? Que é uma ideia bem legal da rádio, de apresentar canções novas, além das consagradas, que a gente já ouve há muito tempo. Hoje eu vou falar da Modern Aquatic, que é uma banda de Cincinnati dos Estados Unidos. O seu criador é o Giovanni, ele nasceu na costa oeste, na cidade de Los Angeles, e ele faz uma combinação bem interessante do som da banda, trazendo o clima desta costa oeste para suas canções e para o visual da banda. A Modern Aquatic surgiu em 2015, a música mais ouvida deles no Spotify está chegando a 650 mil streams, é muita coisa para uma banda que é independente. Eles têm uma média de 12 mil ouvintes mensais, ou seja, eles já têm uma circulação interessante no Spotify para uma banda indie. Eu deixo para vocês agora o som da Modern Aquatic. A Modern Aquatic A Modern Aquatic Beleza galera, vocês curtiram aqui Modern Aquatic, eu deixei uma playlist com 10 canções deles, que vai estar linkada aqui no final do vídeo, ou num card, ou no vídeo final, ou nos links abaixo. Minhas redes sociais, assim como as da rádio, também estão aqui abaixo. Comenta se tem mais informações da banda, se vocês conhecem a banda de mais tempo, de onde conhecem, se tem mais notícias para agregar aqui no nosso vídeo. A discussão é sempre válida, claro, com muito respeito. Coloca então aqui na descrição o que vocês acharam desta banda, quem não conhecia, e me falem o que vocês acham, quem já conhece. Valeu, até a próxima, meu nome é Marco e nos vemos por aí. Valeu, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL